E daí gente, de volta com mais um vídeo, dando continuação A gente começou numa igreja, esse aqui é o interior da igreja Um cemitério abandonado Ok? Lá dentro dessa igreja tinha uma lápide O que é muito bizarro De certa forma, a gente sabe que, antes de qualquer coisa Medo dos vivos, respeito pelos mortos Ok? Vamos aumentar aqui, pessoal Com toda licença Com todo o respeito também As flores Temos vasos Um túmulo mais novo, mais atual Dá pra ver Frederico Grosso 90 anos Talvez seja o túmulo mais antigo Vou ligar aqui Vou dar uma ajudinha As pessoas falam Você que é novo aí do canal Não me conhece Não olhou outros vídeos aqui É... E aí o pessoal fala Ah, eu duvido De noite você não vai À noite você não iria Pô, eu fui em vários lugares à noite já, tá, pessoal? Não tenho problema com isso Vocês sabem bem disso Eu acho que é quase de uma família inteira Porque aqui também é o mesmo sobrenome lá do primeiro Ok? vou passar para cá, tem alguns vasos aqui, tem um túmulo aberto, o barulho foi esse, vocês ouviram, um bicho que caiu, a gente tem que cuidar pessoal, porque esse buraco aqui tem uma fenda, podem ter bichos às vezes aí, vocês estão vendo, 1948 pessoal, nasceu em 1879, morreu em 63, tem uma escrita em alemão, se eu souber interpretar, ok, se vocês estavam com saudade de ver cemitérios, está aí, é isso pessoal, é isso aí pessoal, a gente vai indo lá, bom, vamos lá, é isso aí pessoal, esse é o cemitério, praticamente abandonado, atrás da igreja, vamos saindo aqui, e o mais curioso é essa casa aqui, em frente ao cemitério pessoal, não, 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 não Tchau, tchau.